Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando Reacts e vamos reagir à parte da jornada é o fim, Tony Stark. Galera, antes de tudo, lembrando, é muito importante que vocês se inscrevam aqui no canal, comentem, e se vocês quiserem apoiar o canal, vocês podem ser um membro cafezinho, 1,99, certo? Nem pesa no bolso, tá até mais barato que o cafezinho hoje em dia. Vamos reagir e vambora, que o título ficou bem interessante. Terminar faz parte da jornada também, faz sentido. E aí do fim começa outra coisa, outra jornada. Não teremos mais ele, né? Acha que é o único super-herói do mundo? Senhor Stark, faz parte de um universo maior. Só não sabe disso ainda. Tudo mudou depois de Nova York. Deuses alienígenas, outras dimensões, eu sou só um homem inatado. Percebi que te amava. Por favor, saiba que quando eu apagar, vou sonhar com você. Mas a ameaça é iminente. Eu tenho que proteger a única coisa sem a qual eu não consigo viver. Você. Porque é sempre com você. Eu não tenho ninguém além de você. Você é tudo que eu tenho também. Ontem eu sonhei que tínhamos um filho. Morgan H. Stark, quer comer? Me dá comida ou eu vou fritar você? Eu tive um sonho sobre isso, foi tão real. Se você quisesse um filho, não teria feito isso. Eu só quero proteger a nossa e nosso futuro. É só isso, caso tenha um monstro no closet. Qual é o nome dele? Thanos. Ele enviou Loki. O ataque a Nova York é dele, a culpa. Ah, Hulk, cala a boca. Vocês lembram? Um exército alienígena hostil invadiu um lugar mais espaço. Aquilo em cima iria acabar com tudo. Como daria um fim naquilo? Nossa, a trilha sonora ficou totalmente diferente. Vencemos e teremos. Faremos isso juntos também. Não é essa a missão? Acabar com as guerras para podermos ir para casa? Não é por isso que lutamos? Ai, não. Eu vejo uma armadura em volta do mundo. Parece um mundo frio demais, Tony. Já vimos pior. Não. E eu sou o homem que matou os Vingadores. Eu vi. Vi todos os mortos, Nick. Eu sofri. Culpa minha. Não estava pronto. Não fiz tudo o que... Podia ter... salvado. Não era um pesadelo. Era meu legado. A Silvira está aqui. Eu... Eu não estou legal. O fim do caminho... Ah, essa cena é muito boa. Está tudo bem. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei. Calma. E se alguém tivesse morrido hoje, hein? Ia ser outra história, não é? Porque a culpa ia ser sua. E se você morresse... Eu não quero morrer. Eu não quero morrer, senhor. Por favor. Por favor, eu não quero morrer. A culpa ia ser... Ai, gente. Para de colocar o Homem-Herói morrendo. Se os amigos morreram... Me desculpa. Você acha que isso foi o que de pior aconteceu? Não foi a pior parte. Ai... A pior parte... É que você não morreu. Acontece que o Homem-Herói... Eu tenho esquecido essa cena. Vocês ficam relembrados. Vou te trazer de volta. Eu espero. Sim. Te amo demais. Manteros daqui, eu preciso. A qualquer custo. Eu te amo mil milhões. Não conseguem viver com a sua falha. Aonde isso trouxe vocês? De volta a mim. Quando eu encerrar, metade da humanidade ainda estará viva. Eu espero que lembre de você. Eu sou inevitável. Não sei as pedras. Eu sou o Homem-de-Ferro. Ainda bem que ele pensou certo, né? Imagina se ele estala pensando em outra coisa. E então, quando amanhã começou, minha jornada chegava ao fim. Muita gente não gosta dele, mas eu gosto muito do amigo dele. Eu gosto muito dele com a salvação. Você começa com uma coisa pura. Oi. Uma coisa que te empolga. Senhor Stark, pode me ouvir? Eu, Peter. Oi. Eu, eu sou o Peter. Tony, quer? Senhor Stark. Vencemos, Senhor Stark. O senhor conseguiu, o senhor conseguiu. Sinto muito. Tony. Oi. Oi, Pepe. A gente deu sorte. É. Eu sei. Várias pessoas, não. Não, não consigo ajudar todo mundo. Aí, vem os erros. Tony. Oi. Olha pra mim. As concessões. Pode ficar tranquilo. Alguma coisa me diz que devo por isso. Numa caixa, jogar no fundo do lago e ir dormir. Mas você seria capaz de relaxar? Relaxa agora. Tá. É isso. É o que faz um herói. Né? Parte da jornada é o fim. Eu sou o Homem de Ferro. Ah, Senhor do Tempo. Safada. Me destruiu um pouquinho. Porque vocês colocam o Tony Stark e o Homem-Aranha. Vocês me destroem. Parte da jornada do herói é o fim também. E ele conseguiu salvar a todos, a humanidade. E dar uma segunda chance. Agora ele pode descansar. Mas eu gostaria muito de ter mais Tony Stark. Mas, né? Não dá. Não tem esse negócio mais novo Tony Stark. Deixa ele. O legado dele já foi. Vamos com novos personagens. Que vai dar tudo certo. Né, Marvel? Tô apoiando. O medo da Disney? Tô. Mas a Marvel, o selo precisa se manter e vai dar tudo certo. Galera, muito obrigada. Muito obrigada a cada um de vocês. Às vezes eu me perco. Porque eu fico tão imersa. E aí quando eu volto, é como se eu estivesse acordando assim. E eu... Me dá um pouco de... De estalo. Ó, você tá gravando. É doideira. Galera, muito obrigada a cada um de vocês. Se inscreva aqui no canal. Que nem manda o que é muito importante. Estamos também na roxinha. De quarta a domingo. Beleza. E tem também link do Discord. Pra vocês poderem fazer mais indicações dos conteúdos. Que vocês gostariam que eu reagisse. Certo? Se vocês quiserem ser um membro. Cafezinho. 1,99. Vocês vão dar aquela força pro canal. Conseguir manter. E continuar produzindo vídeos cada vez mais. Muito obrigada. A apoio. A qualquer apoio que vocês dão. Aos comentários. As curtidas. Isso tudo é muito importante. Um beijo. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.